Agora exemplo de integral dupla, né? Quando nós tivemos esse modelo de integral, né? Quando se depararem com duas integrais, duas variáveis, vocês vão calcular de dentro para fora, tá? Os valores das integrais. Aqui nós temos, ó, essa integral, né? De 4 dy, variando de 0 a 2, e depois nós vamos calcular essa integral, ou seja, de dentro para fora. De dx, variando de 0 a 3, certo? Então como nós fazemos isso? Vamos lá, primeiro nós vamos calcular a de dentro, né? Ou seja, integral variando de 0 a 2, de 4 dy, né? Integral de 4 dy, como é que vai ser? 4y, né? Integral 4 é 4y, mantém ali o d de y, né? Então nós temos aqui o quê? 4y, variando de 0 a 2. Substitui 2 no valor de y, eu tenho 4 vezes 2, logo 8. Agora o que a gente faz? Pegamos esse 8 e jogamos aqui, ó, no d de x, sempre de dentro para fora. Então agora nós vamos calcular a integral, variando de 0 a 3, né? De 8 d de x, certo? Ou seja, integral de 8 d de x, em função de x, é igual a 8x. Agora varia de 0 a 3. Vamos substituir o valor de 3 no lugar de x. 8 vezes 3 é igual a 24. Então o resultado dessa minha integração dupla é igual a 24.